Quero matar esse Pyke, mano. Pô, ele gastou o izinho dele. Toma o slow aí. Errei o slow. A gente pega aqui. Caraca, eles fizeram um arauto, mano. A união faz a força, tá vendo, rapaziada? Os caras tão mais fracos. Mas eles juntos pegaram o arauto, mano. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Paiozito aqui pra vocês, trazendo um jogo totalmente diferenciado, rapaziada. Hoje, o objetivo é trazer uma coisa bem diferente, mano. A gente já tem uma Riven que tá com smite aqui, como vocês podem ver. O que já é bem... Bem estranho. Essa conta aqui tá no... Tá no ouro, na verdade. Tá no ouro 4, essa conta. Só que o que eu vou fazer aqui com vocês, mano. Vou jogar uma partidinha aqui onde eu simplesmente quero me divertir, mano. Sem tentar algo muito sério, sem tentar, Ah, mano... Nossa, meu tio, peraí. Peraí que eu tô tentando explicar e já tá tendo muita emoção, velho. Que que é isso? Vocês já tão vendo... Vocês tão vendo o nível, né? Vocês tão vendo o nível, né? O que eu quero dizer, né? Acho que vocês tão começando a entender. Peraí. Bater em quem tá na frente aqui mesmo? Aí, eu não vou ter visão do Viego pra dar um flash nele. Aí. Vocês entenderam, eu acho, mais ou menos, né? Eita, nóis, rapaziada. Volta daí. Já chega já, rapaziada. Não? Ajuda aqui, ajuda aqui. Já estão... Já se lascamos todo mundo mesmo? É, vamos lá pro Blue. Vamos lá pro Blue. Bora pro Blue. Bora pro Blue. Então, rapaziada. Como eu ia tentando falar pra vocês. Esse é um jogo bem diferente. É... Eu tô jogando normal game, tá? Isso daqui é um normal game. Só que não é um normal game normal. Olha isso daqui, cara. Cês tão entendendo o que eu tô falando, né, rapaziada? Esse caos, mano. É um normal game no, sei lá, bronze, prata, ferro. Vou dar uma olhada aqui com vocês e já... Já mostro já. E o objetivo vai ser simplesmente dar umas risadas, mano. Não vou nem falar tanto assim durante o vídeo. Só fazer umas graças mesmo e tentar pegar bastante kill aqui com o nosso casicão, cara. Nossa Riven tá fazendo as nossas pedras. Mano, que doideira, cara. Que doideira. Mas beleza. Vamos aproveitar aqui pra ver que é a look que tá isso daqui. Olha, tem bronze, tem prata, tem um ranked. Então a gente consegue ver aí que tá bem... Dividido o negócio, né, mano? E essa conta, como eu mostrei pra vocês, tá no ouro também ali, né? Mas é normal game, então acaba que não pega elo. Olha a briga ali no bot. Vamos aqui pro nosso head agora, mano. Cara, o jogo já começou muito insano, velho. Que que é isso, mano? Não consigo nem explicar pra vocês, mano. Mas isso daqui, resumidamente, é uma aventura nas profundezas, cara. A gente vai se divertir muito. Vai dar muita risada aqui nesses velos mais baixos, cara. Vamos dar uma risadinha bem bacana. O Yasuo tá ali brigando com a Katarina. Eu vou fazer meu head e já vou meter o louco também, mano. Eu vou invadir a jungle do viegão, cara. Vamos ver se a gente acha o viegão lá. Vamos dar por aqui. Passar de... Passar na maciota. Opa, escutei um barulho ali, hein? O que será que era o barulho que eu escutei? Será que eu tô ouvindo coisa, cara? Não, eu tô realmente ouvindo espadada aqui. Ele tá aqui, ó. Como eu falei. Vou roubar o blo dele aqui, ó. Só um momento. Muito obrigado, viegão. Vocês viram o que eu esperei, né? Eu falei... Pode prosseguir, viegão. Eu finalizo aqui pra nós. Olha o Garen. Paradinho batendo na Riven. Nossa, ainda tomou um petardão da torre. Mas tinha um W, né? Vamos lá, Riven de flash, que tá dois níveis atrás. Vamos pra cima dele. Aôia. Flechou. Tá bom. Tiramos o flash do Garen. E agora eu vou aqui fazer o Aronguede. Cara, meu objetivo nesse jogo, pessoal, é simplesmente, velho... Ficar matando igual um louco, velho. Quem eu tiver a chance de matar, eu vou matar, cara. Vai ser bem... Bem chato, né? Eu acho que o chat já tá até ativado. É legal pra gente poder dar uma olhada no que o pessoal fala, né, mano? Vou base agora pra pegar um pouco de ouro. Quer dizer, pegar um pouco de item, né? Que a gente já tem bastante ouro. E é isso daí, cara. Comprar um punhal. Pra esse jogo aqui eu vou até de primeiro item fazer... Vou meter ele uma... A Dractar já de primeiro item já era, mano. Tô nem vendo. Legal do professor, pessoal. Vocês me perguntam bastante que aplicativo é esse que eu uso pra marcar jungle, né? Esse professor aqui, ó. Ele dá uma ideia pra vocês de build, de builds também, de runas. Mostra o elo da rapaziada. Então, é bem útil. E claro, também marca jungle aqui, como eu falei, né? Será que... Olha, olha que danadinho, hein, Pyke? Vou tirar essa tua ward aqui. Vai, Brendão. Um hit? Brendão não hitou. Será que ele tá ali ainda? Vamos ver? Não. Já saiu de... Não nada ele aqui, ó. Ah, chamou reforço, né? Chamou reforço, seu safado. Mas eu não desisti da play ainda, hein, rapaziada? Esse jogo eu tô é por causa, ó. Eu vou dar a volta aqui e vou ver se ele passa por aqui. Tomara que não tinha ward aqui, velho. Porque se tiver... Não vou estar muito seguro, né? E o head tá acabando também, cara. Cadê o Pyke, velho? Aqui, ó. Sem vergonha. Ai, meu Deus. Será que ele sabe onde eu tô? Não, eu não sabe. Cara, vou roubar essa pedra aqui do Viego, ó. Deixa ele dar uns tapinhas nela ali, ó. Mais um. Obrigadão, Viego. Muita gentileza da sua parte. E agora a gente vai embora. Ó o Paicão. Ó o Paicão. Quer brincar, Paicão? Eita, esse virzinho tá aqui também. Deixa eu só fazer isso aqui, ó. Ah, meu time chegou na rouba agora. Tranquilinho, tranquilinho, rapaziada. Ai, que diversão. Mano, será que a gente consegue gankar esse aço, velho? Como eu falei, meu objetivo nesse jogo aqui é fazer o caos, cara. O Riven falou que vai ter que farmar a jungle, mano. O cara veio de smite, mano. Percebeu agora que ele perde ouro. Por ter comprado o item, né? Queria ter dado mais um quesinho nele só antes de sair. Não deu, mas tá bom, né? Tá bom, tá bom. Mano. Bastante ouro ainda, né? Fazer nossas galinhas aqui que a gente não fez até agora. Ó, o Yasu foi pra cima, hein, cara. Eu vou voltar lá, cara. Esse jogo eu quero sangue, mano. Eu quero caos. Eita. Viego foi mid. Viegão foi mid. Tá tranquilo. Nossa, a Katarina é boa. A Katarina é muito boa. A gente passou numa ward, mas eu tava com detector, então... Acho que tá tranquilo. Vamos ver aqui o que que rola. Bora, bora. Nossa, aí a Katarina jogou. Falei que a Katarina era boa. Matemos, matemos, minha família. Matemos. O Viego tava nível 3 ainda. Ai, 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 ai. Socorro, Katarina. You can save me. Salva eu, salva eu. Vai pra cima deles. Mas a melhor defesa é um bom ataque, cara. Tô vivo, né? Mano, eu ia roubar o head do Viego, mano. Que pikezinho pilantra, hein, cara. Mas gastou... Gastou Rio Ignite. Já tá tranquilo, já, cara. Vamos lá. Nossa, o Smite tá voltando. Esperar recuperar um pouquinho de vida aqui. E eu vou pro meu blue. Nossa, que safado. Ele fez o dragão, mano. Não fez nem o head, então. Ele vai fazer o head agora, só. Nossa, ele já tá 0-3. E, pessoal, não esquece, não, mano. Já deixa uns campeões aí que vocês querem ver. Porque agora eu vou trazer muito campeão diferente, né? Minha ideia é que essa série apareça mais aí no canal. Eu tô trazendo muito conteúdo pra vocês mesmo. Então, por favor, continua aí trazendo... Comentando algum campeão diferente, alguma build diferente que vocês querem ver. Com certeza vai tá virando vídeo. Não, aí não, velho. Aí não. Aí não, Rivenzinho. Aí não. Eu não ia nem fazer meu head agora, mano. Eu ia tentar entrar no head dele, mas, pô... Aí a Rivenzinha tá de sacanagem, né, pô? Obrigado, ó. Se arrependeu, pelo menos, né? O menino, o menino foi... Nossa, ele tá nível 4 contra nível 8, mano. Aparentemente, esse smite aí não foi uma boa opção, né? O Garen podia daivar ela logo. Daiva ela logo, Garen? Vai amassar você, cara? Nossa, esse Garen é covardão, hein, cara? Ele não quer daivar ela. O pior é que ele tá nível 8, velho. E ela tá nível 5. Não é uma boa ideia ir pra... Apesar que ele tá sem item ainda, hein? Deixa eu ver se eu acho o Viego aqui. Se eu não achar, eu vou lá no Garen mesmo, mano. Se eu não achar o Viego, é lá no Garen que eu vou mesmo, mano. Vambora. Não, vamos aqui no Garen. Vamos aqui no Garen. Vamos lá no Garen, urvenzinha. Menininho de ouro. Vamos lá, meu menininho de ouro. Olha lá, ó. Tá vacilando. A gente ganhou nossa botinha. Ele já gastou o Qzinho e o E, ó. Agora você tá ferrado, Garen. Qzinho, auto-ataque com Red pra dar Slow. Ó, o louco! O louco, o TP! O TP... O TP... Certeza que ele ia flechar e deu TP, rapaziada. Mano, que isso. Aqui, ó, aqui, ó. Guerra, guerra. Flecha não, flecha não, flecha não, mano. Ai, caraca, muito bom, mano. Fazer esse Aronguejo aqui. 0-4 já o... O Viegão, mano. Ah, a Rivenzinha pegou. Tá bom, né, pô? O cara tá todo ferrado, mano. Deixa ele pegar aí um Aronguejinho. Pra cima, catizado. Pra cima. Toma. Dei Slow ainda, hein? Predict. Ah, moleque. Eu dei pra pegar Move Speed, hein? Cês viram? Mecânicas. Nossa, a gente tá com 7 kills de 8 do nosso time. Tamo poderosos, rapaziada. O Red ainda não voltou. Ó, tá rolando treta ali no bot. Ih, a Sivirzinha tá batendo melee. Vou jogar na Jungle aqueles... Nossa, rapaziada. Tive uma ideia. Tive uma ideia, tive uma ideia. Os Minions tem que... Tem que passar logo, velho. Eu vou matar esses caras voltando. A Sivirz, pelo menos. Tomara que o Pyke não venha aqui, cara. Olha isso, rapaziada. Eu vou aprontar... Vou aprontar uma pra eles agora, tá? Agora eu vou pegar eles, ó. Os Minions tá passando aqui, ó. Vai esperar passar tudo. Ai, Minion. Passa mais, passa mais. Não passou muito ainda. Vale que o Pyke não esteja aqui. Ah, merda. Beleza, matamos o Pyke. Era ela que eu queria matar, ó. Não deu pra matar ela, mas matamos o Pyke. Vou dar a volta aqui, ó. Ciranda, cirandinha. Aí, ó. Aham, cheguei por trás, ó. Só matar. E ainda corro pra cá de novo, ó. Será que me viu? Rapaz. Rapaz. Será que me viu, rapaziada? Vamos ver. Vamos ver se me viu? Ah, me viu, né, pô? Não chegou até agora. Nada. Ele foi pro top. Nossa, ela vai passar aqui de novo. Ela vai matar de novo, mano. Ela vai matar ela de novo, cara. Não tem um flash ainda. Vou deixar ela chegar aqui, mais ou menos, ó. Ela tá ferrada, cara. Nossa, a mão. Vem, Civerzinha. Vem, Civerzinha. Olha o Viguinho ali, ó. Nossa, ela foi pro top também. Vem. Vem. Abandonar o bot. Desistiram. Meu amigãozão, hein, cara. Vou até fazer botinha de redução de tempo de recarga esse jogo. E bora lá pro top também, né, mano? Cara, a Riven foi pro bot, mano. Que que é isso, velho? Isso aqui parece... Mano. Nem bot joga desse jeito, minha gente. Olha lá. A Catarina foi top, matou o cara. Pyke apareceu lá também. Quero matar esse Pyke, mano. Pô, ele gastou o Ezinho dele. Toma Slow aí. Errei o Slow. A gente pega aqui. Caraca, eles fizeram um Arauto, mano. A união faz a porça, tá vendo, rapaziada? Os caras tão mais fracos. Mas eles juntos pegaram o Arauto, mano. Use kill já, hein, mano. Vamos matar esse aço aqui também? Ó, tamo indo, hein. Tamo indo, hein. A Riven tá roubando a jungle do Kha'Zix ali. Ih, a ação. Sumiu, meu parceiro. 1 a 17. Ai, caraca. Agora, dessa vez eu peguei, hein, Riven. Ah. Tem chance. Mano, eu não quero nem fazer esse dragão, tá ligado? Pode fazer aí que eu achei uma presa ali no bot pra mim, mano. Vou dar uma ajudinha aqui pra ela só. Pronto. Minha ajudinha tá... Será que pula? Pulou. Rapaz. E o medo de passar vergonha agora? Oi, Sivir. Toma Smite. Sai dos Minions pra tomar o dano isolado, ó. O quê, ó? Ah, não, rapaz. Ah, não, rapaz. Moura. Tem um Redzinho ali pra nós, hein. Então, vamos lá. Coitada da Sivir, mano. Morreu muitas vezes seguidas, né, cara? Rivenzinha não pega isso aqui, não. Ela tem Smite, mano. Ela vai pegar. 100%. Já é dela. Aí, ó. O Garenzinho no mid, Viegão no mid também. Eu podia colar lá, só que eu tô com bastante ouro, cara. Quero gastar meu ouro e pegar o Red lá, mano. Já que ela roubou o meu, né, mano? Olha a guerra rolando. Nossa, pior que o Garenzinho morreu ainda. Rapaz. Quem diria, hein? Nossa, o Brand vai estourar os caras. Toma, toma. Meu Deus, o Garenzinho não vai morrer. Morreu. Tá bom. Beleza? Pegamos o Red. E agora nós vamos brigar, mano. Agora é a nossa vez de brigar. E aí, ação? Eu e tu aqui? Ah, ação corre muito, mano. Medroso. Qual foi? Ah, Pyke. Então você quer brincar, então, Pycão? É, o Pyke também corre muito, né? Tanto o Pyke quanto o Yasu, os dois correm bastante. Será que alguém passa aqui? O Yasu tá aí no base. Vou fazer aqui essa... Essa galinha aqui mesmo. Bom que a gente recupera um pouquinho de vida também já. Queria pegar nível 11, mano. Pra upar meu pulo. E nós já mata e já pula pra sair fora. Vamos ver se a gente acha alguém ali na parte de cima da jungle. Porque quem é aqui na de baixo... Esperei e não veio ninguém, né? Tá fazendo blue de novo, rapaziada. Eu escutei ele dando espadada. Aí, ó. Covarde, canalha. Cadê você? Seu safado. Ah, mano. O cara me digrou, mano. O cara é muito melhor que eu, cara. Como que pode um negócio desse? Nossa, já tá lá no mid já arautando, cara. Que olé. Que olé, hein, viegão. Zero para seis. Cadê? Dá cara aqui. Dá cara aqui. Olé. Ah, não. Ah, não. Volta aqui. De novo não, viegão. Por favor, morre. Obrigado, cara. Pô, eu não mordi duas vezes, não. Mas o problema é que todo mundo junto assim com a torre de pé é difícil da gente pegar kill, hein, cara. Será que a gente mata o Garen aqui? O Garen é o melhorzinho lá, né? Ele tá até bem tanque já, cara. Tentar matar alguém aqui desse lado mesmo. Olha lá, ó. Ih, moleque. Pegamos mais uma, cara. Pegamos mais uma. Será que tem alguém por aqui? Pessoal, não esquece, mano. Já deixa aí nos comentários algum outro campeão pra eu estar trazendo aqui nesse formato de vídeo, mano. E dando essas risadas aí com vocês, cara. E claro, também é bem importante que vocês deixem seu gostei. Opa, opa. Que vocês deixem seu gostei e que vocês se inscrevam aí no canal que isso vai estar me ajudando bastante, tá? Na inscrição de vocês eu gostei e realmente me ajuda muito, mano. Dá essa força aí pra gente continuar trazendo vídeo diário pra vocês. Mas como eu já trago muita coisa explicativa pro canal, né? Muito conteúdo explicativo. Eu achei legal trazer esse tipo de conteúdo aqui um pouco mais diferente, mais descontraído. Simplesmente dando umas risadas aqui com vocês, né? Olha a ação aqui, ó. Olha a ação aqui, ó. Olha a ação. Morre logo. Meu Deus! Morri. Nossa, eu dei dinheiro agora, hein? Milão. Cara, esse item aqui é broken. Mas tá de boa. Vamos fazer o que agora? Coletor, hein, cara? Caraca, mano. O cara me deu ignite ali e acabou comigo, velho. Olha o Brand. Vamos ver o que o Brand vai aprontar, mano? Ele tá pensando, ele tá pensando, ó. Nossa, ele errou, mano. Nossa, errou tudo. Cara, o Pyke tá quase com a mesma farm que a Sivir, velho. Coitada, cara. Coitado do Garen, na verdade, né? O único lá que tá mais ou menos no jogo, mas... Mano, tá complicado, velho. Quero ir lá atrás do Viego. Lá na jungle dele, ó. Quero ficar... Quero ficar matando esse Viego, cara. Quero ficar matando os caras, na verdade, né? Quem aparecer na minha frente, eu quero capotar, mano. Eles estão guardando, cara. Por que eles estão guardando tudo? Para de guardar aí pra matar vocês, velho. Nossa, não morreu. Morreu, boa. Será que os caras vêm aqui ainda? O Garen ali em cima. É, o Garen tá tanquezinho, bicho. Falar pra vocês. Mano, eu vou dar a volta aqui e vou roubar o Red. Eu sei que tem um Ard por aqui, mas não tem problema, não. Tem uma Ard aqui também, se eu não me engano. Já tiramos. Mas vamos fazer o Red aqui, ó. Na maciota, cara. Redzinho é bom pra nós, pô. Cara, todo mundo debaixo dessa torre aí do mid tá chato, hein, velho. Eu acho que vou fazer o Arauto só pra tirar os caras aí debaixo dessa torre, mano. Papo reto, velho. Mão aranzão, velho. Todo mundo junto. Vou fazer esse Arauto aqui para alta, pra nós... Fazer os caras separar, mano. Nossa, agora que a Sivir aparece lá, né, velho. Se aparece um pouquinho antes, eu ia matar ela. 19 minutos de jogo, a gente tem 20 kills, cara. 1 kill por minuto aí, hein, rapaziada. Fazendo estrago, cara. Sivirzinha! Logo, logo eu vou te pegar, Sivirzinha. Beleza. Tem meu Red ali pra fazer ainda, mas como eu já tô de Red, eu não tô nem aí, mano. Será que o Pyke vacila aqui ainda? Não, já foi embora, já. Bom. Vou passar lá pro bot, então, e vou pegar a Sivirz, cara. Não tinha uma Ward aqui. Será que a Sivirzinha continua enrolando ali? Ia ser legal, né, mano? Pra gente, pra ela, né, ia ser muito legal, não. Hum, ai, que beleza. Nossa, que belezinha. O Arauto cabeceou mais uma ainda. Ui, que tapa. Fazer o nosso Blue? Aproveitar que nós já tá aqui, né? Aproveitar que tamo aqui. Já vou meter o Blue pra dentro, rapaziada. Beleza. Vamos correr lá pra parte de cima. Onde tem cara, eu quero kill, mano. Onde tem cara, eu quero kill, cara. Menos nesse Garen aqui, mano. Porque o bicho tá tankando, velho. Garen, eu quero... Quero que ele fique bem de boa aí, mano. Vou fazer meu Red agora, que meu outro Red já tá acabando. Cara, a gente podia ir base pra fazer nossa coletora já também, né, mano? Pra, mano, dar aquela explosão gostosa de se ver. Fazer coletora. Nascer o Brildinho ia ser bom também pro Garen, né? Então, vamos fazer a Serilda aí. Um pouquinho de penetração de armadura. Olha o Garenzão. Nossa Senhora. Nossa, olha a Kaisa. Ele deu flash melee, mano. Eu acho que ele ia ultar e ele flechou, velho. Nossa. Se vira, se vira, se vira, rapaziada. Se vir... Radar de se vira um, velho. Radar de se vira um, mano. Pera aí, o Viego. Ah, são muitas opções, cara. O cardápio aqui tá bem... Ah, eu quero a se vir mesmo, mano. Eu quero a se vir mesmo. Oi, se vir. Se vir já foi. Olha o Viego vindo. Mano, a Sivir tá dando 100 de ouro já, coitado. O Viego deixou uma ward aqui, hein, mano. Vou passar aqui por trás, ó. Passar aqui por trás e vou chegar ali nos caras que tá lá no mídia. Se der tempo, né? Deu, deu, deu. E tem uma galera aqui. Se vir chutou. Rapaziada, se vir chutou, mano. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Que vocês tenham se divertido desse... Com esse formato diferente, né, mano? Simplesmente jogando aqui pra dar umas risadas. Pra causar um pouco pro pessoal. E é isso. Deixa aí seu comentário se eu gostei. Fala o que vocês acharam do vídeo. E, claro, deixa uma sugestão aí com outro campeão pra eu estar trazendo pra vocês. Mais um vídeo do Baiozito aqui. Valeu, falou. E tamo junto. Tchau, tchau. E aí